Este homem está sendo procurado pela Polícia Civil de Pato Branco. Foi ele que, na tarde de terça-feira, praticou um assalto ao ônibus na linha da Avenida Tupi, na altura do bairro Cristo Rei. Era meia-tarde, várias pessoas no coletivo, todos testemunhas do assalto. Veja como esta mãe afasta-se com o filho para os fundos do coletivo quando percebe o que está acontecendo. A ação é muito rápida. O homem de camisa azul sobe, senta no primeiro banco e, logo depois, dá a voz de assalto. Pega o dinheiro, que está na gaveta do cobrador, volta-se para o motorista e manda parar o ônibus, saindo, correndo em seguida. As imagens são do circuito de segurança da empresa Tupã. Leandro Catani, da direção do consórcio, falou sobre as providências adotadas pela empresa. Imediatamente, o consórcio já entrou em contato com a polícia, foi identificado pelas imagens que realmente ocorreu. E o consórcio, a primeira precaução é verificar se os nossos clientes estavam todos bem, se não houve nenhuma situação que tenha atentado contra a vida de algum cliente e dos nossos colaboradores. E foi verificado que foi somente um assalto, que não houve nenhuma vítima nessa situação. Com ferimentos ou com ameaças físicas? Isso, ou com ameaças físicas. Foi somente uma abordagem. Os valores são irrisórios, os valores que ficam dentro dos ônibus, porque o sistema de transporte conta com a bilhetagem eletrônica. Então, os valores que ficam... O usuário que paga com dinheiro é muito pequeno. Não vai ter dinheiro nos ônibus durante o exercício da rotina, das rotas de ônibus? Os valores nos ônibus são irrisórios, porque o nosso sistema de bilhetagem abrange praticamente a totalidade do sistema. São créditos eletrônicos, não existe o dinheiro em espécie nos ônibus. Bem, até acredita-se que este assaltante não estava no gozo perfeito da sua condição mental, porque o sistema é muito monitorado, quer dizer, ninguém vai ficar impune se fizer esse tipo de coisa em Pato Grado. Nós, em alguns minutos, já estávamos com as imagens em mãos, disponibilizadas para a polícia, para tomar as devidas providências quanto ao assalto. E a gente tenta inibir esse tipo de situação. E a gente tenta inibir esse tipo de coisa. E a gente tenta inibir esse tipo de coisa.